Bom dia, gente! Como é que são vocês? Hoje nós vamos ter aula de artes. A gente vai fazer hoje um trabalho manual. Eu quero que vocês vejam o meu. O meu não ficou muito legal, não, mas eu vou mostrar para vocês. Eu trabalho com as mãos e a gente vai botar algumas texturas. Eu fiz aí essas bolinhas, tipo aqueles livros de pintar. E me inspirei no meu Bahia, para botar as cores do Bahia. E pintei de verde aqui. Só que seria muito bom se vocês pintassem as texturas de lápis preto. Ficaria mais interessante, mas se não tiver, faz como eu. Faz com o que tiver. E você pode botar a textura nas mãos ou aqui pelo lado de fora do papel. Você pinta a mão e bota do lado de fora do papel. Você que vai dizer, tá bom? Vou voltar para fazer com vocês. Materiais, papel ofício, branco, se você tiver colorido. Se você não tiver papel ofício, pode fazer no papel de caderno. Não tem essa coisa, não. Pode fazer no papel de caderno, sim. Agora, prestando atenção que você tem que saber como é que você vai fazer para poder dar a sua mão aqui, ó, gente. Dar a mão aqui na hora de escrever, na hora de desenhar, tá bom? São duas folhas de papel, porque uma a gente faz a sobreposição para pintar, para fazer aí as texturas, dependendo de como você queira. Tá bom, gente? Vamos lá? Lápis e lápis de cor, né, gente? Lápis de cor, lápis de cor, lápis de cor e lápis de cor que você tivesse. Bom, gente, agora vocês vão ter que fazer essa mão. Pró, como foi que você fez essa mão? Pró, não conseguiu fazer essa mão, não. É muito fácil. Você vai ter que pegar, pega o papel, né? E dobra o papel ao meio. Ó como eu fiz. Dobrei o papel ao meio. Vou fazer do outro lado para vocês verem. Dobrei o papel ao meio. Nessa dobra aqui, ó, que tem essa dobra aberta e essa dobra aqui que vai ficar fechada, não é? Pronto. Então, vocês vão pegar a sua mão, vai botar esse dedo aqui nessa dobra e esse também. E aí, por dentro, a gente vai formar aqui o coração, não é? Então, vamos fazer para ver como é, que é facinho mesmo. Não interessa que estiver assim, você vem e arruma. Pronto. Arrumei. Minha mão tá aí. O importante é que aqui nesse meinho, a gente vai recortar tudo aqui, ó. Esse aqui, esse meio a gente corta. Isso, 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 isso. Aqui não corta, porque é abertura. Vocês vão fazer a mão aberta, a mão vai abrir. Então, aqui não corta, nem aqui corta. Mas isso aqui você corta assim tudo, ó. Eu vou cortar para vocês verem. Pronto. Aqui, ó, eu vou cortar para vocês verem. Vai ficar aqui em forma de coração, ó. E eu vou cortando tudo. O importante mesmo é não cortar essa parte daqui e nem essa, tá bom? Pronto. Já cortei tudo, tá vendo? Cortei tudinho. E agora aí, tá vendo como fica, gente? No formato de um coração. As duas mãos e o formato de um coração. Você pode fazer um formato de coração mais bonitinho. No outro eu fiz um formato de coração mais bonitinho. Né? Aqui, ó, o meu outro formato de coração. Não sei o que foi que deu errado um pouquinho. Mas acho que eu devia ter feito. Eu fiz assim, ó. Eu peguei meu dedo e fiz tipo como se eu fosse fazer isso, ó. Como se eu fosse fazer um coração. Aí eu botei meu dedo assim. Cadê meu Deus? Assim, ó. Eu botei meu dedo, peguei meu dedo e botei assim, mais ou menos assim. E cortei. Vocês também fazem a mesma coisa, tá bom? E aí, gente, vocês botam em cima da outra, da outra, da outra folha de papel. Né? Vai ficar como vocês acharem que deve ficar. Cada mão vai ser diferente. Uma mão vai ser diferente da outra. Então, eu vou botar aqui. Eu posso botar e começar a fazer os desenhos. Não vou fazer desenho em tudo, mas vou ensinar pelo menos a vocês algumas coisas. Olha, vocês podem fazer círculos grandes. círculos grandes, círculos pequenos. Aí eu vou fazendo círculo dentro do círculo. É igual aqueles livros de pintar, gente. Ó. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer os corações grandes. Agora tudo juntinho. E fazer outros círculos. Ou esse caracol também, ó. Eu posso fazer esse caracol. E eu posso vir fazendo corações também, ó, gente. Esse daqui eu quero fazer bonitinho também. E vocês vão fazendo como eu fiz no outro. Vocês podem colar se quiserem. Já pode colar, deixar tudo coladinho. E depois, se vocês não quiserem arrumar aqui dentro, você pode arrumar por fora. Vocês podem botar os... Eu nem quero estragar essa folha. Por favor. Será que vai dar pra ver? Deixa eu ver. Aqui. Vocês podem botar aqui, ó, a textura por dentro. Vocês podem fazer as texturas que vocês quiserem aqui dentro. Ah, Pró, eu quero pegar régua. É porque eu não tenho nenhuma régua aqui. Uma coisa pra funcionar como régua. Peraí. Pró, eu quero pegar régua e fazer um monte de traço. Assim, ó. Vou fazer um monte de traço, Pró. Um monte de traço. Um monte... Eu tô estragando a minha mão. Mas deixa lá. Fazer um monte de traço. Faz traço bonitinho, gente. Não faz traço assim, não. Pode fazer. Ah, Pró, eu quero escrever alguma coisa. Mas você vai ter que escrever em tudo. Você pode escrever. Vai ficar pela... Da criatividade de vocês. Cola no outro papel. Pode ser, como eu já falei, pode ser papel de ofício, papel de caderno, qualquer papel. Um papel que dê pra transparecer o que você tá fazendo. Tá bom, galera? Então, vou botar... Vou terminar com o meu, né? Bonitinho, mais bonitinho, mais ou menos. Né? Que vocês viram o que eu fiz aqui, ó? Fiz a espiral. A espiral pequena, a espiral grande. Fiz esses tracinhos. Esse daqui tá mais arrumadinho do que o de cá. O de cá eu já olhei, já queria fazer diferente, né? Mas, é... No site que eu... No canal que eu vi, eles faziam assim, essas... Esses... Esses círculos grandes. Vocês podem se inspirar olhando na internet, no Pinterest, no Pinterest, em cadernos de pintar. Vocês vão ver como é que fica, como é... Aqueles livros de pintar. Dá pra ver. Tá bom? Então, gente, terminem a atividade e mandem aquela fotinho pra pró, que a pró quer ver tudinho. Tá bom? Beijo!